E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer a restauração dos aparelhos iPhone, iPad e iPod para estar removendo a senha de acesso, só que porém de uma maneira mais usuário, usuário final. No caso, tem muitas pessoas aí que tem problemas, não sabem ou esqueceram a senha de entrada, a senha de acesso do seu aparelho, seja ela por caracteres, ou seja ela por dígitos, de 4 dígitos, de 6 dígitos. Lembrando que esse procedimento é válido para qualquer modelo de iPhone, iPod e iPad e sendo ele feito da mesma forma que eu vou demonstrar aqui no vídeo. Lembrando também que esse procedimento não remove senha de iCloud, é apenas para estar removendo a senha de acesso ao aparelho, tá? Ele vai limpar todo o seu aparelho, dando a possibilidade de você acessá-lo novamente, beleza? Eu estou aqui hoje com esse aparelho aqui, é um iPhone 4S, tá? Ele está desligado no caso. A gente vai estar colocando ele em modo DFU, tá? Porque é uma maneira assim de você, mais segura de você estar limpando todo o seu aparelho, beleza? Então, a gente vai plugar o cabo no computador, né? Claro. E vamos aqui em seguida plugar o cabo no telefone. Primeiramente, a gente vai ligar o aparelho. A gente vai ligar o aparelho. E após ele ligar, tá? Esse aparelho aqui, ó, ele está aparecendo nessa tela, mas beleza, tá? É a mesma coisa. Após o aparelho ligar, você vai inserir o cabo no aparelho. Prestem bem atenção. Vai segurar a tecla Home, a tecla Home, e a tecla Power ao mesmo tempo, com o cabo inserido no aparelho. Após o aparelho desligar, você vai contar 3 segundos. 1, 2, 3. Soltar a tecla Power e continuar segurando a tecla Home. Lembrando também que você já tem que estar com o seu iTunes aberto, tá? Quando você vê essa mensagem na tela, ó, detectou um iPhone em modo de recuperação. Quer dizer que ele já está em modo BFU, tá? Você vai clicar em OK e vai clicar em Restaurar iPhone. Ele vai aparecer essa mensagem, você clica em Restaurar e Atualizar. Você clica novamente nessa próxima mensagem que vai surgir agora. Aqui, ó, ele está falando que tem uma versão de iOS, né? Que é iOS 935. No caso, esse é um iPhone 4S. Não tem versões 10 para o iPhone 4S. Você vai clicar em Seguinte e em Concordar. Vejam aqui em cima, ele vai começar a baixar a versão do iOS de acordo com o modelo do aparelho. Essa maneira de estar restaurando o aparelho, tá? Dessa maneira de estar atualizando o seu aparelho, é uma forma, assim, mais segura que tem, né? A maneira DFU, o modo DFU. Dessa forma, o seu aparelho vai estar limpando todo o aparelho, né? É a maneira, assim, mais extrema de estar restaurando o aparelho, tá? E uma maneira, assim, mais simples também para o usuário final que não tem tanta experiência com o Apple, né? Não tem tanta experiência com o iPhone, não sabe o que fazer caso o aparelho, caso esqueça a senha de entrada do aparelho. Essa versão, né? Essa atualização, ela demora um pouco para ser baixada no computador. Enquanto isso, eu vou dar uma pausa rapidamente e assim que terminar, eu volto com vocês, tá? Para a gente dar procedimento, né? Para a gente dar continuidade nesse procedimento, beleza? Rapidamente eu volto. Bom, galera, já terminamos aqui de fazer o download, né? De baixar a versão do iOS. O iTunes já baixou essa versão do iOS. Basta a gente clicar em restaurar. Em alguns casos, ele já vai começar a atualizar direto. No meu caso aqui, ele não começou a atualizar, mas eu vou clicar em restaurar. Vocês vão ver que ele vai começar a extrair o software. Por que ele vai extrair? Porque ele já baixou o software do aparelho, tá? Após ele fazer essa extração do software, ele vai começar a atualizar, né? No caso, restaurar o aparelho de fábrica, né? Como ele veio originalmente com o sistema operacional, né? O iOS sem nenhum bloqueio no caso, né? No caso, se o aparelho estiver com o iCloud, lembrando, o aparelho vai pedir o iCloud novamente, beleza? Então, esse procedimento, pessoal, não serve para nenhum iPhone, nenhum iPod, nenhum iPad para estar removendo o iCloud. Apenas para estar restaurando o aparelho e deixando ele com as configurações de fábrica, beleza? Esse procedimento, ele demora um pouco, tá? Logo que ele terminar de extrair o software, né? Ele vai começar a fazer a restauração do aparelho. Essa restauração leva em torno aí de mais ou menos uns 5 a 10 minutos, tá? E após restaurar o aparelho, ele vai voltar com as configurações de fábrica e vocês deverão ativar o aparelho novamente. Lembrando novamente que ele não remove senha de iCloud. Se o intuito é remover senha de iCloud, esse vídeo não serve para você, beleza? Prestem bem atenção, ele terminou de extrair o software. Agora ele está preparando o iPhone, né? O iPhone já está no cabo, já está em modo DFU, como mostrado no começo do vídeo, tá? E agora ele deu o comando para o aparelho, para o aparelho ligar. Após o aparelho ligar com esse comando que o iTunes dá para ele, ele vai começar a restaurar o aparelho, tá? Esse é um procedimento que demora um pouquinho, tá, pessoal? Então eu vou dar uma pausa novamente aqui no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Para ficar um vídeo assim, bem explicativo e rápido, para não tomar tempo de vocês, beleza? Já, já eu volto. Até mais! Bom, pessoal, podem ver, né, que o aparelho foi restaurado com sucesso, tá? Ele foi restaurado, né? E lembrando que ele já está com o chip dentro dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que após ele restaurar, após ele ligar, né, ele já vai ser ativado pelo próprio iTunes. Não vai ter necessidade de você ativar o aparelho selecionando alguma rede Wi-Fi, beleza? Prestem bem atenção que agora ele já está, né, instalando o sistema operacional nele mesmo, né? No caso, o instalando, ele está carregando o iOS no aparelho, né? No processador do aparelho, na memória do aparelho interna. E após ele fazer esse carregamento do iOS, ele vai ligar normalmente, né? E vai estar totalmente restaurado, totalmente atualizado, tá? Para a versão mais nova e sem nenhum tipo de bloqueio, no caso, né? Lembrando que iCloud não, ele não desbloqueia iCloud. É apenas para estar removendo senha de usuário, senha de entrada. Esse aqui, essa demonstração, esse vídeo foi para demonstrar o procedimento básico, né? Como fazer de forma básica. A forma que a Apple ensina, né? Mas, porém, tem alguns detalhes que eles não falam, né? Eles não ensinam com alguns detalhes, como eu demonstrei nesse vídeo. Lembrando, pessoal, que eu quero pedir para vocês colaborarem com o vídeo, tá? Para vocês deixarem um like aí no vídeo. Para vocês compartilharem esse vídeo, se inscrever e não esquecer também de clicar no sininho. Para quando tiver vídeo novo, vocês receberem a notificação de novo vídeo, né? Que eu lancei. São dicas aí que podem estar ajudando no dia a dia de muitas pessoas, tá? Olha lá para você ver. Agora o aparelho vai... Agora o iTunes, no caso, vai estar ativando o aparelho. Porque o chip, né? O chip já está dentro do aparelho. Esse aparelho, ele não tem nenhum tipo de bloqueio, tá? Ele não tem nenhum bloqueio interno. Não tem bloqueio com iCloud. Não tem nada. Podem ver aqui, ó. Bem-vindo ao seu novo iPhone. Quer dizer que o aparelho já foi ativado. Já não tem bloqueio. Não tem nada, tá? Esse aparelho aqui não é associado a nenhuma conta do iCloud. Portanto, ele vai estar sendo ativado aí normalmente. Lembrando, tá? Que esse procedimento não serve para estar removendo senha de iCloud. iCloud é um procedimento apenas para tirar a senha de entrada do aparelho, tá? E se você gostou desse vídeo, clique em joinha, tá? Compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueçam, pessoal, de estar se inscrevendo no canal e clicando aí no sininho para estar recebendo novos vídeos, né? Quando eu fizer aí novos vídeos, beleza? Aí fica assim, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.